A gente sabe que o imaginário das pessoas pode fazer com que elas imaginem que ao entrar na reserva elas vão encontrar grandes animais, que elas vão se deparar, por exemplo, com uma onça, uma jaguatirica, outros animais de maior porte, mas em geral o que a gente acaba observando é que o bom e o interessante do passeio da Serra do Japi é justamente pelas peculiaridades que ela tem. Então se vê muitos tipos de insetos que só são característicos aqui na nossa reserva biológica, plantas, especialmente orquídeas e outras plantas que na verdade têm um valor muito importante do ponto de vista da conservação e da existência, então a gente tem uma riqueza de flora e fauna que precisa ser entendida dentro dos processos ecológicos e eventualmente a pessoa vai encontrar um animal maior, um esquilo, um coati, um jacu, algumas aves, mas isso é ocasional. E tudo isso para que a gente tenha essa oportunidade depende do comportamento das pessoas nessa visita. Algumas práticas, embora exista um ambiente favorável que é a presença, por exemplo, de cachoeiras, vários rios que vão se formando, rios pequenos, riachos, dentro da reserva biológica, a gente não pode ter acesso a esses locais. A gente tem que entender que a forma com que a legislação previu a preservação desse território, que é o único, nós não temos outro, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil e nem em outro lugar do mundo, aquela característica de solo e vegetação, nós temos que entender que não, a gente pode admirar, a gente pode se aproximar, a gente pode olhar, mas a gente não pode levar mais do que imagens de dentro da Serra do Japi. Então, recolher plantas, recolher algum inseto, coletar água, isso é proibido dentro do território de gestão da reserva biológica da Serra do Japi. O melhor que a gente pode levar de uma visita à Serra do Japi, uma visita monitorada, seja na educação ambiental ou numa visita com os monitores da UGPUMA, é realmente as imagens, né? É um momento único daquele ambiente completamente diferente, com clima diferente, uma temperatura diferente, sons que, na verdade, a gente vai, quanto mais tranquilo a gente estiver, mais a gente vai poder perceber e que é o diferencial de uma vida agitada que a gente vive em qualquer centro urbano.